Vamos aos fatos e aí nós vamos comentando caos a caos, vai. Reinaldo, pelo menos duas pessoas morrem na fronteira entre o Brasil e a Venezuela durante confrontos com forças de segurança do ditador Nicolás Maduro. A fronteira está fechada desde ontem à noite por ordem do regime de Caracas e a região venezuelana teve o efetivo militar reforçado nos últimos dias para evitar a entrega de ajuda humanitária. Outras 12 pessoas, pelo menos, ficaram feridas. Já a imprensa da Venezuela afirma que este número pode chegar a 22. Segundo autoridades, os mortos são de uma comunidade indígena local. A primeira vítima foi confirmada pelo principal opositor de Maduro, Rua Guaidó, e é a indígena Zoraida Rodrigues. Segundo ele, dois soldados dispararam contra os índios que protestavam em um posto de controle em apoio à entrada das doações. Já a segunda vítima se chama Rolando Garcia. Muito bem, vamos seguir e aí eu vou fazer um comentário do pacote. O presidente Jair Bolsonaro, o Reinaldo convocou uma reunião de emergência para tratar da violência nessa região de fronteira. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, integrantes de dez ministérios se reuniram no Palácio do Planalto, além do chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, o Brigadeiro Raul Botelho, e do governador de Roraima, Antônio Denário, que participou por videoconferência. O governo irá manter um gabinete de crise para acompanhar a situação da fronteira. Um encontro está marcado entre o presidente Jair Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão, para domingo, um dia antes da viagem no general para o encontro do Grupo de Lima. Só para lembrar rapidamente, eu vou fazer o comentário geral. Esse Grupo de Lima é um grupo de países que a esmagadora maioria se posicionou contra Maduro e reconhece o governo do Hanguaidó. Há de tudo ali no Grupo de Lima. Por exemplo, no Grupo de Lima tem países que têm um alinhamento mais à esquerda, tem o Canadá, que tem uma posição social-democrata, tem países que têm um alinhamento à direita, mas a maioria apoia o Juan Guaidó. Entre eles, Colômbia, Chile, Brasil, Argentina. E nós estamos ali com a turma que apoia o Guaidó. Vamos continuar com os ataques. Deputados venezuelanos que estavam a caminho da fronteira com a Colômbia afirmam que foram atacados por militares do regime de Nicolás Maduro. Representantes da Assembleia Nacional, que é liderada pela oposição, esperam amanhã pelo envio dessa ajuda humanitária pelos governos da Colômbia, do Brasil e dos Estados Unidos, esperada para esse fim de semana para chegar à fronteira. Em imagens divulgadas pelos deputados, é possível ver estilhaços nos carros que levavam os parlamentares. A tensão ocorre porque o início da ajuda humanitária, marcado para amanhã. Porém, o regime de Maduro já deu a entender que não vai permitir a entrada desses suprimentos. Maduro Militares, aí eu vou fazer uma pausa para comentar. Reinaldo, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia o total respaldo à ação dos militares do país em um vídeo publicado na internet. Ele afirma que os oficiais da Força Armada Nacional Bolivariana estão espalhados para garantir a paz e a defesa integral do país. A declaração veio logo depois do confronto na fronteira com o Brasil, do qual falávamos que acabou com dois mortos. O ditador disse que os militares da Venezuela são coesos, estão coesos, e ressaltou que ele sairá vitorioso da crise política que o país enfrenta. Vamos lá. Eu vou fazer aqui um comentário que tem duas balizas, que tem dois pilares. Um é a questão venezuelana propriamente, e o outro é o nosso, o comportamento nosso do Brasil, nós como país, porque evidentemente eu e você que me ouve, que me vê, nós não participamos da decisão. Eu não tenho nenhuma dúvida, e se alguém tiver dúvida sobre o que eu penso a respeito, põe no Google blog Reinaldo Azevedo, Venezuela, Maduro, blog Reinaldo Azevedo, Venezuela, Hugo Chávez, Venezuela, Reinaldo Azevedo, Chávez, PT. E vocês têm ali uma síntese do que eu penso ao longo do tempo e dos anos sobre o regime venezuelano. Eu lembro de brigas que eu comprei com colegas meus da imprensa, que diziam, ah, mas afinal de contas a Venezuela tem eleições. Sim. E eu uma vez escrevi um texto dizendo, as eleições são os tanques da modernidade, ou seja, muitas vezes você usa eleição para destruir a democracia. Você usa eleição para instaurar um regime autoritário. O PT, em alguns momentos, tentou fazer isso no Brasil. Por exemplo, quando o PT estava no auge do seu poder, fez uma proposta de reforma política que, de algum modo, entronizaria o PT permanentemente no poder. Claro. Depois vieram as operações e não sei o quê, e a gente assistiu a escrita aí. Portanto, você pode usar a eleição para propósitos autoritários. Numa escala muito reduzida, presta atenção no que eu estou falando, numa escala muito reduzida, o próprio Bolsonaro já demonstrou que pensa isso. O seu presidente do INEP, do instituto que faz os exames oficiais, já não disse o Vinícius alguma coisa? Já não disse Marcos Vinícius Rodrigues que a prova do INEP pertence ao Bolsonaro? Esse Marcos Vinícius Rodrigues não anunciou a criação de uma comissão de censura, o nome é isso, para cuidar da prova? E qual é a suposição de fundo? Nós fomos eleitos, esse governo foi eleito, e se foi eleito, pode fazer essas coisas. Ou seja, você usa a eleição para fraudar a própria regra do jogo. E foi o que o Chávez fez ao longo de sua trajetória na Venezuela e o seu herdeiro, Nicolás Maduro, aí sim, na fase da crise aguda, idem. E se produziu esse desastre que está lá. Um desastre produzido por um grupo, por um pensamento, por um entendimento entendimento da realidade que tem ódio à democracia, que tem ódio à liberdade, que tem ódio à diversidade de pensamento. Isso não é exclusividade da esquerda. Direitistas também fazem isso. Na minha coluna da Folha de hoje, eu inventei o termo esquerdopata, que vive sendo usado por aí. O que é esquerdopata? É aquele que, diante de qualquer realidade, faz uma leitura que remete imediatamente à luta de classes. Então, o sujeito é assaltado com uma arma, leva um tiro na cabeça, o esquerdopata diz, é luta de classes, era o pobre tentando tirar alguma coisa do rico, e, portanto, o pobre não pode ser condenado por isso. Só que existe o direitopata também. E já que eu sou dono do termo esquerdopata, eu sou dono do antônimo. Certo? Existe o direitopata também. Aquele que, diante de qualquer situação, acha que primeiro você atira e depois vê se o pretinho em questão era ou não bandido. Isso está, aliás, ainda que de forma não com essas palavras, está na proposta que o Sérgio Moro apresentou para a mudança do Código Penal. E você é o quê? Eu sou um liberal. De verdade. E isso significa uma escolha na área econômica, mas significa uma escolha na área política também. Que supõe a convivência de pessoas que pensam coisas distintas. E supõe a preservação das regras do jogo da democracia. A Venezuela não fez nada disso. A Venezuela é uma ditadura asquerosa. O que havia de economia não petrolífera na Venezuela foi literalmente destruído. Era pouco, porque é um país que se fiou excessivamente na questão do petróleo, que há muitos anos é refém da chamada maldição do petróleo, quer dizer, o petróleo acaba destruindo, não se desenvolve mais nada à sombra dele, da economia do petróleo. Mas havia, havia uma agricultura de subsistência ao menos na Venezuela, havia outros setores da indústria. Acabou tudo. Acabou tudo. Ficou concentrado na questão do petróleo, de um Estado autoritário que usou aquilo para distribuir benesses e para destruir a democracia. E é lamentável e é detestável que o PT tenha no poder apoiado esse regime e que continue a apoiar até agora. Porque uma coisa seria o PT se opor e ser crítico à ação do governo brasileiro, do governo dos Estados Unidos e isso eu também sou. E os militares brasileiros são e a Milton Mourão é. Outra distinta é fazer a defesa do Maduro que é o que o PT faz. Mandou a Gleisi Hoffman para a posse de um ditador que esteve à frente de uma eleição fraudada. Então, desde logo, se descarte que a minha crítica ao comportamento do Brasil deva, de algum modo, ser confundida com apoio a Nicolás Maduro. Tem uns babacas aí que estavam fazendo cocô na calça ainda quando eu combatia a coisa da Venezuela que vem agora e me enche o saco com isso. Ou seja, continua a fazer cocô agora pela boca ou pelos dedos. Não sabe de nada, não estudaram nada, não viram nada, não conhece a posição dos militares brasileiros, não conhece qual é a relação que um país deve manter com o seu vizinho. Muito bem. O Brasil, desde sempre, depois que o PT caiu, o Brasil passou a fazer pressão contra Nicolás Maduro nos órgãos multilaterais. Já o governo Temer. E essa pressão era correta. E essa pressão era correta. Os militares brasileiros, e isso eu lembro que eu disse aqui há muitos meses, os militares brasileiros sempre mantiveram contato com militares venezuelanos e a dificuldade, eu falei isso para vocês aqui, e a dificuldade sempre foi rachar os militares. Porque a Venezuela é uma ditadura militar. É preciso que isso fique claro. É uma ditadura militar que tem uma face civil. mas é uma ditadura militar. E, portanto, se você não dividir os militares, aquilo não termina bem sem banho de sangue. E esse era o encaminhamento adequado. Informação que eu vou passar aqui. Quando o governo Bolsonaro decidiu enviar ajuda humanitária para a Venezuela, isso não foi consenso nas Forças Armadas brasileiras, nem no generalato, que já não pode ser consenso da Forças Armadas, o generalato da reserva que está no poder. Porque, obviamente, isso é uma provocação a um país vizinho. Notem, desde logo, vamos dar, dois mais dois são quatro, né? Você não impõe um bloqueio ao governo de turno, como se impôs a Venezuela, no caso dos Estados Unidos, e depois manda ajuda humanitária. Quer dizer, você cria dificuldade numa ponta e tenta resolver na outra. Claramente, você está usando ajuda humanitária como uma estratégia de intervenção. ninguém é idiota. Sim, o venezuelano que eventualmente vai receber o remédio à comida, para ele, tanto faz. Eu só estou dizendo que como escolha de política de Estado, ajuda humanitária é uma tentativa de interferência na política interna do outro país. notem que os europeus não são entusiastas dessa estratégia, eles pedem eleições. Mas vai lá, vai se mandar ajuda humanitária. O Maduro fechou a fronteira e aí sim os militares brasileiros falaram, aí não, então não vai. Não vai porque aí vira provocação. Eu não creio que vá haver, escrevi hoje, eu não creio que vá haver uma guerra entre Brasil e Venezuela. Espero que não. Espero que o Bolsonaro não nos presenteie com isso com menos de dois meses de governo. Agora, você cria uma situação de risco absolutamente desnecessária quando você diz os víveres brasileiros estão aqui em Pacaraima. se vier um venezuelano de lá com caminhão para pegar, a gente entrega. Depois ele volta. Vão os militares venezuelanos e dizem, nem sai nem entra. E se sair não entra. Isso significa o seguinte, se tentar sair a gente perceber a gente atira, se sair e tentar voltar idem. E aí uma pergunta que a Patrícia Campos Mello fez na Folha que está corretíssima e precisa ser entendida. Muito bem, se os militares venezuelanos começam a matar civis na fronteira, o Brasil está ali do lado, assiste ou tenta intervir. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Mourão. Não, o Brasil sob nenhuma hipótese vai fazer intervenção militar. Escapa um tiro do lado de lado para o lado de cá. Um porra louca faz uma maluquice. Acontece o que? Aí vai ter que ter a resposta. notem, a pressão para derrubar Maduro, ou melhor, a pressão para Maduro libertar a Venezuela do seu julgo é legítima. Está no escopo das ações que os países fazem. isso que o Brasil está fazendo é uma interferência na política interna de um vizinho. O Maduro é um canalha, mas quem tem que derrubar o canalha são os venezuelanos. Até porque eu não sei se na fala do Mourão vai estar isso aqui. O negócio do plano Marshall está aqui? Acho que não. o Mourão ontem, o Mourão quando ele fala ele fala mais do que parece. Ah, parece que você adora o Mourão. Não, só estou dizendo que ele tem uma profundidade que infelizmente o chefe dele não tem lamento. Aí a única coisa, o único jeito de eu não falar isso é o chefe dele estudar mais. O Mourão disse acabou para o Maduro, chega, tal, agora é um novo governo e um plano Marshall para a Venezuela. Aí o que é o plano Marshall? O plano Marshall é aquela ajuda que os Estados Unidos deram à Europa destruída pela Segunda Guerra para que a Europa se reconstruísse. Queridos, faz plano Marshall quem tem dinheiro para fazer, quem tem recursos para fazer. O que o Mourão está dizendo é o seguinte, a depender do grau de envolvimento de um país na queda de um governo e se houver um envolvimento de natureza militar, esse país se torna primeiro corresponsável pelo governo que se instalar lá. E eu pergunto se o Brasil quer ser corresponsável pelo governo que se instalar no Venezuela. E segundo, passa a ser responsável pela ajuda humanitária e outras. o Brasil está em condições de ter um papel de interventor em países vizinhos? E quando eu digo condições, digo em sentido amplo. Nós temos condições econômicas, nós temos condições militares? Nós temos logística para isso? Especialmente um país em que a fronteira dele com o Brasil é uma fronteira absolutamente complicada que se dá quase via floresta. Exclusivamente. Com forças guerrilheiras transitando na selva colombiana, por exemplo? Existem as condições para isso? essas questões que eu estou levantando são questões que os militares levantam. Estou aqui passando uma informação. Os senhores generais que estão no governo não queriam essa abordagem. As forças armadas não queriam essa abordagem. Os porras loucas, não é palavrão, os porras loucas, os bolsonaristas de raiz, os discípulos do grande pensador auto-intitulado professor de filosofia Olavo de Carvalho, esses sim. Esses acham que o Brasil tem que ir lá dar um coro militar na Venezuela. O que de resto não é simples. Não pensem que a Venezuela... A Venezuela é um país pequeno, perto do Brasil, do ponto de vista de população. Mas é um país armado até os dentes. Ah, não, os Estados Unidos podem chegar lá e dar um coro e é rápido. Com a gente não é assim, não. Com a gente não é assim. É um país que se armou ao longo do tempo. A delinquência do Maduro, ele previa que poderia ter problemas e o Chaves. A pergunta é a gente ganha o quê? Ah, mas um país só entra numa coisa quando ganha alguma coisa. Não, eu só estou dizendo que tinha um outro caminho. E eu não vejo olhando a distância, não vejo como o Maduro possa se sustentar há muito tempo. chegou uma hora que a gente também não via como Bachar Al-Assad pudesse se sustentar há muito tempo na Síria. E está lá ele na Síria agora. E há uma outra coisa aí para que o general chamou minha atenção precocemente, já falei isso aqui. Uma coisa é você dialogar para que tenha um fermento lá dentro e se consiga fazer a deposição do Maduro, marcar eleições e tal. Outra coisa é fazer essa pressão externa, essa pressão vinda de fora. O que acontece com os militares venezuelanos? Eles se juntam. Porque nós temos a impressão daqui que a deposição do Maduro é unanimidade na Venezuela. Não é. Não é. os militares venezuelanos estão se sentindo assediados e aí, infelizmente, tendem a se juntar e a apoiar o ditador. Além de tudo, é burro o que está sendo feito. Não. Se houver determinação de derrubar a Maduro, ele cai. O problema é o custo disso. E o Brasil precisa tomar muito cuidado para que não se crie um precedente na América do Sul de sorte que passe a ser considerado o normal que um país vá para a fronteira e decida quem deve ser o governo do outro lado. Não é uma boa condução. Não é uma boa condução. nós não precisávamos disso. Não dessa maneira. O Brasil poderia, a essa altura, ser uma liderança moral com poder efetivo nos órgãos multilaterais em favor da deposição do Nicolás Maduro. Aí sim. Da forma como se está fazendo, é um erro. E se é um erro, tem de ser apontado. O que eu vou fazer? Vamos rapidamente Mourão, Venezuela e Rússia, Venezuela, antes do comercial. Vice-presidente, Reinaldo, afirma que o Brasil não vai entrar em um confronto militar com a Venezuela e que a situação só pode mudar caso o regime de Nicolás Maduro nos ataque. É esse, só um minuto, Fábio, é esse nos ataque que é um problema, né? Pode acontecer aquilo que você citou. É um ataque organizado? O ataque organizado é assim, a gente vai lá, uma estratégia, vem a aviação venezuelana, os tanques avançam. É um tiro perdido que vem do outro lado. Agora, um tiro perdido é um ataque? Uma escaramuça de fronteira é um ataque? O general sabe que uma das razões por que eles não queriam essa escolha é justamente isso. Não é a determinação de atacar. Porque o Maduro também não é burro. O Maduro não é burro de iniciar uma guerra com o Brasil. Para que ele precisa de uma guerra com o Brasil? Agora, pode haver o acidente. Continuo. Em entrevista à BBC Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que um confronto não é provável e declarou que o presidente venezuelano não seria tão louco, como você disse, a ponto de atacar o Brasil. Ao jornal Globo, Hamilton Mourão foi claro, disse o seguinte, Reinaldo, não vamos empregar a força em nenhum momento. Isso é muito claro. Nós nos pautamos pela não intervenção. O problema interno da Venezuela terá de ser resolvido pelos venezuelanos. O que fazemos é o que consideramos pressão legítima. É a pressão política, nem a econômica fazemos, porque não temos essa interação toda com a Venezuela. Exatamente. Por acaso, os Estados Unidos pararam de comprar petróleo venezuelano? Que eu saiba não, né? Até porque é um petróleo, o petróleo, é o chamado petróleo leve, que rende muito no refino. É o melhor petróleo do mundo. É, não. Tá certo isso. Disse a Rússia o quê? O governo da Rússia afirma que a ajuda humanitária organizada pelos Estados Unidos à Venezuela é um pretexto para uma ação militar para derrubar o presidente Nicolás Maduro. O governo de Moscou apoia o regime do ditador venezuelano e pede que o presidente da Assembleia Legislativa, Juan Guaidó, entre em acordo com o atual governo para negociar o fim da crise política. Segundo a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Vladimir Putin, o Kremlin recebeu informações de que empresas americanas estão comprando armas e munições para abastecer a oposição a Maduro. Isso, Moscou falando também, a gente releva bastante, né? Cautela, porque ali é um tiranete também que está falando. Agora, estamos numa situação em que uma pergunta desagradável, eu sei, e se o Maduro não cai? E se o Maduro agora para cair, de fato precisa ter intervenção militar. Aí o Brasil vai assistir a uma intervenção militar americana na América do Sul. Que é coisa que os militares brasileiros também consideram meio humilhante. Aquela coisa das potências regionais. Ah, não, então aí o Brasil vai participar. O Trump pressiona o Brasil a participar. uma escolha que não tem como ser positiva, entende? A escolha não tem como ser boa. Foi uma escolha errada. Foi uma escolha errada decorrente do sectarismo ideológico. E quando eu falo isso, tem idiota que está achando que eu estou defendendo o Maduro. Agora, eu não tenho, veja, eu não tenho, não vou fazer esforço nenhum para convencer imbecil. O imbecil, ele não quer argumento. O imbecil quer falar. Só. Sem estudar nada, sem ler nada, sem saber nada. E eu não tenho o que fazer com essa gente.